Olá, muito bom dia, eu sou o Pedro Siqueira, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022 e nós vamos começar nossa semana com o Evangelho do Dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso amor, o Senhor que nos acolhe e nos protege com a sua mão poderosa. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Dá-nos paz, harmonia. Dá-nos as bênçãos do Todo-Poderoso para nós, para a nossa família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convidamos os nossos anjos da guarda para estarem conosco hoje, para estar sempre conosco, cada um deles com seus protegidos respectivos. Mas, nós começamos o dia e no início do dia nós fazemos essa oração, sempre. Guarde isso na sua cabeça. Chame pelo seu anjo da guarda logo no início, quando você se levanta. Se ainda não fez, vai fazer agora. Pense no seu anjo da guarda, imagine ele ao seu lado, para escutar esse evangelho do dia, para interceder por você. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Nós invocamos também sempre a presença de São Miguel, para nos defender e defender as nossas famílias. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, em instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. E aí você pega a sua liturgia diária, abre aí o evangelho do dia, que hoje é Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Então vamos lá. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus lhe disse, O que está escrito na lei? Como leis? Então ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda tua alma, com toda tua força e toda tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-o e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faze a mesma coisa. É a história do bom samaritano. Muito importante, por quê? Porque o samaritano era um estrangeiro ali. O samaritano não era da mesma nacionalidade daqueles homens, não pertencia à mesma religião daqueles homens. Mas justamente o sacerdote, o fariseu, todos eles passaram e deram de ombros para o sofrimento daquele homem. Não importava se ele era um homem como eles também eram. Mas o samaritano, que era um estrangeiro, que não tinha a mesma religião deles, olhou e teve compaixão. Então Jesus ressalta esse sentimento da compaixão, de ter misericórdia do outro, de compadecer com, compreender aquilo que a pessoa passa e ajudar aquela pessoa. Então esse homem ganhou o reino dos céus, segundo Jesus, por quê? Porque ele certamente amou o próximo como a ele mesmo. Além de amar a Deus, nós sabemos, nós temos que amar o próximo. Nesses tempos de tanta divisão, tanto confronto, é muito importante a mensagem de Jesus. Olhe para o outro com compaixão. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser se aprofundar mais sobre esses temas, temos o Clube de Membros, para você virar um apoiador aqui do canal. A descrição está, a inscrição você pode fazer no link que eu coloco na descrição do vídeo, ou no Seja Membro, que aparece em azul na sua tela. Um bom dia, uma boa segunda-feira, que Deus nos abençoe, um abraço.